Uma mulher de 26 anos, ela denunciou na Polícia Militar o ex-companheiro de 60 anos depois de ele ter compartilhado imagens íntimas dela sem autorização. Esse caso aconteceu na cidade de Cataguases. De acordo com as informações do registro dessa ocorrência, a vítima disse que teve um relacionamento com esse suspeito e que atualmente ela já estava ali com outro envolvimento, tinha um novo namorado. Ainda segundo os dados da polícia, esse homem estaria tentando forçar a vítima a ter um novo encontro com ele. Como ela estava se recusando, então ele começou, gente, a ameaçar e espalhar imagens íntimas da vítima sem consentimento em grupos de redes sociais lá da cidade, lá de Cataguases. A mulher contou ainda aos militares que aproximadamente um mês esse suspeito chegou a ameaçá-la com uma arma dentro de um carro, mas que na ocasião, por medo, ela não chegou a registrar ocorrência na polícia, não fez a denúncia. Esse caso foi encaminhado para a delegacia de Cataguases, que vai fazer a investigação, mas você está vendo o tipo das ameaças, como que acontecem? Ele inconformado porque a ex não queria ter um encontro íntimo, um encontro amoroso com ele, não queria aceitar. Pegou imagens dela, imagens íntimas dela, que foram tiradas. Segundo a vítima, ele registrou essas fotos sem consentimento dela e espalhou pelas redes sociais, gerando um grande prejuízo para essa mulher por conta de toda a situação que se cria nas cidades quando algo, como uma notícia como essa vai se espalhando assim, principalmente nesses grupos de pessoas pelas redes sociais.